E aí, galerinha, beleza? Estamos aqui na nossa coop junto com o Zang, o qual vocês estão vendo pelo canal dele, porque eu não estou conseguindo fazer o vlog dos meus vídeos. Logo, logo vai estar no seu canal também, relaxa. Sejam bem-vindos a mais uma parte do coop, pessoal. Então, na última parte, a gente teve uma batalha aqui no Poços do Desespero bem tensa, e o Khaos chegou lá no norte, e no momento acho que ele está em Kislev, pelo que eu lembro. Está aparecendo um exército da manada aqui, que eu consigo ver. Só isso. Eu também não estou conseguindo ver. Só que eu consigo ver o exército da manada, que está em Kislev lá. Ah, apareceu aqui. Bom, agora eu vou terminar de matar essa facção aqui da dinastia, que só falta um senhor que está sozinho aqui. Só para ele não pegar minha cidade depois de surpresa, né? Você perdeu uma tropa? Eu perdi... não lembro qual. Ah, foi na resolução automática que eu dei... não lembro do que, que eu perdi um escudeiro. Essas resolução ótima, né? Mas enfim, né? Mas agora eu acho que está destruído de vez. Destruído, beleza. Realmente. Agora é tomar cuidado com o Khaemba, então tem que reforçar essa cidade aqui. Então, Poços do Desespero, já vamos colocar aqui, deixa eu ver o que. É isso aqui que melhora a munição das unidades é bom. Vamos pegar isso aqui. Ah, o brico subiu de nível. Ainda não está meio longe de estar no nível do Cetra, mas dá para brigar. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Coloca... Esse aqui... Flying Knights... Coloca isso aqui que melhora os escudeiros, mas essa inteira praticamente é escudeiros. Eu acho que eu coloquei errada. Não acredito... Acontece. Bota o Pilgrim... Não... Ah, não está certo. Foot Squires. Aqui fica em inglês essa segunda parte. Pegando esse aqui eu posso recrutar os Cavaleiros de Pegas, vai ser interessante, mas o Exército do Albrecht é mais bufado de Cavaleiros do Reino mesmo. Vou ficar aqui parado recrutando o meu carinho que eu perdi, que eu acho que foi um de escudo. Ah, não. Foi um de lança. Então, o Drick aqui, 4 turnos recuperando. Se queimbe vir para cima, a gente treta. Está precisando dinheiro aí? No momento não. É que eu vou tomar uma caveira lá. Você colocou que dá 20 mil. Se você lutar a batalha, dá 20 mil. Esse meu paladino aqui tenta assassinar o carinha deles. Aqui embaixo, nessa província, que dá para ser feito. A corrupção está aumentando aqui. O Ender do Feiticeiro vai ser uma das primeiras a ser atacada. Então, eu vou melhorar você e botar uma guarnição. Se eles vier pelo mar. Aqui em cima, acho que o meu exército está voltando. É, a gente está fugindo lá de Norska. O que mais? Acho que... Ah, tem outro ponto de habilidade aqui. Do Christoph, que ainda tem que montar o exército dele. Mas, se eu montar agora, eu fico sem dinheiro. Então, tem que dar uma esperada na renda aí. Põe isso aqui de ferro. Aumentar a nossa produção de recursos. E acho que é só isso. Beleza. Então, o Cleber tinha pedido para eu te avisar aqui no exército dele aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ah, tá. Oi, Cleber pediu? É, ele pediu para eu te avisar aqui no exército lá que você está montando para ele. Cadê o exército? Está aqui, perto de mim, né? É, já está indo. A cavalaria que ele falou é... Para você colocar é aquela do Cavaleiros do Saurdent. Acho que é para substituir a Higgs Guarda e os grifos aí. Cavaleiros do Saurdent? O que é isso? Nem sei se eu tenho isso daí. Cavaleiros do Império. Lança Granada, Pistoleiro, Canhão de Salvas. Não tem isso aí, não. É uma cavalaria que tem moldurinha toda amarela, praticamente. Então, deve ser no próximo nível. Ué, eu não tenho. Vestiário, já tem o quarto nível de cavalaria. Eu sei que o senhor do Império que começa com ele é o Volkmar. Adoração de recrutamento de unidades. Academia Imperial. Então, eu não tenho isso aí. Ué. Está quase no nível máximo aqui, eu não tenho. Sei lá. Vai que é da... Deixa eu ver esse aqui. Vê se não tem outra construção aí. Tá. Com o Clávio de Magos de Altdorf, não dá. Palácio Imperial, não dá isso. Não, Jovem. Eu acho que fica na construção dos Flagelantes. Vê se não está nela. Os Flagelantes. Tá, o Flagelante está aqui, ó. Ele dá o Sacerdote de Batalha, o Inquisidor. E a Catedral de Sigmar só dá... Desbloqueia Heróis. Não tem essa cavalaria que ele está lá. Então eu não lembro onde que fica. Mas eu sei que o Império tem alguma coisa assim. Então, não é uma vontade minha. Quer dizer, não é só uma vontade minha. Depois ele vai ver no seu vídeo que não está aparecendo aí. Relaxa. Não é só uma vontade. É isso mesmo, cachorro. O cachorro já tem 20 potas para variar. Beleza. Deixa eu ver se consigo paz com os Elf agora. Deu um BO aqui, né? Cavaleiro do Carlos. E aí, Elf. Tá afim de uma paz aí? Ué, achei que você ia bater neles. Não. A vontade é essa, mas... Eu vou ter que destacar dois exércitos só para espancar eles. E depois o que vai acontecer? Os guerreiros locais vão estar na minha porta. Não consegui paz com eles. Estão bravos. Estão bravos? Eles sempre estão. Aumento isso aqui, então. Faz essa construção aqui. Deixa eu ver. Duração de recrutamento do Rixguard diminuiuindo menos 1. E menos 30% de recrutamento. Vamos aumentar isso aqui, então. Vou aumentar isso aqui. Ou vou fazer isso aqui? Vamos fazer isso aqui. Depois que eu fazer a batalha, ó. Aí já vou ter tudo as construção. Ah, tá. Temos duas batalhas, olha. Qual você quer fazer primeiro? Contra os Orcs? Ou contra a caveira? Ah, sei lá. Tanto faz. Vamos lá para a caveira que eu nunca lutei ela. Acho que eu não chego. Não chego. Preciso de mais um turno. Deveria, né? Já que você está no meu porto e você é meu aliado. Deveria chegar. Ele não deixa. Ou só vai ter a batalha do... É o Baltasar aqui ou qual é o Franks? Qual é o Franks? Ele está no cavalo? Vamos tirar ele. Prendi com você essa. Sempre bom usar o senhor no circo. Ajuda muito. E aí já vai passar esse maluco para atacar a manada do caos. Acho que vai dar de boa, né? Acho que sim. O primeiro exército não é tão forte. Acho que o outro exército era mais forte que esse. Batalha de noite? É que está embaixo da terra mesmo. Por que é a batalha na montanha e a gente está em uma caverna? Pergunte isso para a galera de design de level. Ah, tá. E esse aqui para ti? É com a Valeria também, porque eu não gosto. Você ia botar as torrelas onde? Ah, acho que do lado do portão. Não sei qual deles. Apanha um de cada lado. Aqui. Ah? Pode ser aqui, né? A verdade, se a gente atacar pelo outro, eles sempre deixam a unidade no meio da cidade ali, né? Algum por aqui? Ou pelo outro? É, melhor pela esquerda. Porque provavelmente vai estar os trocos do lado direito. Eu deixo... Será que eu deixo os morteiros aqui? E ele pega o pessoal que está lá no meio. Será que ele vai tomar dano da torre, né? Se você colocar eles aqui no máximo da esquerda, eles alcançam lá depois. Aqui? Pode ser. Ah, eu deixo reto então. Deixa eu ver. Põe o Calfranx na torre. É bem melhor quando o senhor chega primeiro. Calfranx. Ele já chega batendo em área, né? Muito bom. Ah, verdade. Vamos lá? Vamos. Você vê que o lado direito, então? Não, eu vou esperar você botar as torres aqui, aí eu vou subir nelas também. Ah, tá. Então vamos lá. Mandar só um lá para o muro. Mas vou mandar andando até a torre chegar lá, porque senão os arqueiros vão me comer. Então, uma coisa que você falou, que é realmente verdade, eu nunca vi essas torres sendo destruídas. Eu só consegui destruir elas que eu não comecei a jogar com Steel Fate, no jogo normal é bem difícil. Nossa, vixi, arrebentou aqueles arqueiros. Plantaria de espada, projétil, na frente tem magia? Acho que não. Mandou o Ariete lá. 40%? Faz bastante, pelo menos. Foi quase. Agora, se der o passo aí, que a gente vai pegar uma coisa das flechas. Eu acho que o caixa não tem nele que se... Triste. Já está calor, aí eles fazem o click de fechar a janela, ainda é uma coisa mais triste. É que eu pausa aqui? Não, está de boa. Quase sempre grava a janela fechada mesmo. Deve estar um calor desgraçado. É bom que vira a sauna. Arqueiro Goblin, contra o Carl Franks. Nossa, doitado, um massacre. Virando os grandão que está lá embaixo. O que é? O corteiro? É. Tipo, eu mandei os meus Great Swords irem pela... Meu? Minha torre está subindo pela sua. Fica aí embaixo. Eita que eu estou matando uma Cavalaria do Reino. Cavalaria do Império. É o alcance finito dessa torre. Cavalaria do Império. Eita que eu vou ficar aqui. Rapaziada. Arqueiro Goblin. Entendido? Segura! Entendido? Espero que não seja amado. Chefe em Goblin. Especialista com pacoteiro, é verdade. Tadinho dos Goblin. Acho que tem esse arquiteto deles. Ah, lá embaixo. Deixa do lado o portão aqui. Nunca vou entender esse negócio do Warhammer de você explodir o portão com a Riot e a Riot se desintegra sozinho. Os arqueios correram. Bora descer lá. Só cuidado que eu mirei os morteiros na parte de trás ali das tropas dele. Vou pegar os javaleiros que estão vindo aqui. Não adiantou muito porque até agora não acertou um deles né gente. Acho que você deveria tirar manual pra ver se dá mais sorte. Manual bicho. Você quer que eu acerte o Karl Franks né. Aí eu consegui acertar o Baltazar. Quase acertou aquelas tropas que estavam ali na parede. Eu não estou jogando contra você, mas você tem uns 500 mil negros. Mata o porquinho pra fazer churrasco. Alba Dyr! Agora! Cara, os Javaleiros são resistentes, estão perdendo para 2 montantes Javaleiro é? Quem está tentando voltar aqui? Orca grandão? O que você fez? Arrebentou outro portão? Estou batendo ainda Está 3% Acho que os caras chegaram perto, todo mundo recuou Beleza, arrebentei aqueles arqueiros... o que? Arqueiros Orques O caminhão do lixo voltou a fazer aparentemente Seu cachorro não está querendo deixar você gravar O cachorro é com caminhão Normalmente é a gata que faz as varições As tropas aqui no portão parece que foram soltadas ali Não é que adiantou mesmo o morteiro nas costas do Javalis ali? Não é que adiantou mesmo Essa montante que já pegou bastante, recuo a ela e solto A torre soltou, só falta esses Javaleiros ali Tem outro lá atrás também Mas é que se pode A junto com os Orques Esse morteiro grão Que chega lá Correu Javalero, falta só o grandão Não tem artilharia, mas vai demorar um pouco. Você vai por baixo ou por cima? Correiro. Pegar os Troll? Correiro já. A máquina sabe que eu não tenho o que fazer. Pronto. Eu cliquei aqui para gravar, mas... Agora está gravando. Vamos lá. Vou olhar e ocupar, porque eu vou passar por o anão já. Ainda bem que vai ter rebelião no próximo turno. Eu mando aqui. Ela deveria ter destruído tudo antes, né? Ah, deixa aí, pô. Os anãos, vai. Eu sou o Prince e o Emperor. Até esqueci. Qual que é o nome da cidade? Caraki Ungor. Caraki Ungor. Ali é outra... É... Cazid... Hírculas. Caraki... Caraki Asmarad... Ah, o Gift não é? É... Fruit Taze. Vamos lá. Cazid... Urs... Hírculas. É. Esse aqui. E cara que Ungor. Gift. Anões. Vou colocar aqui Ungor. E aí. Foi os dois? Foi. Beleza. Ah, acho que eu não vou pedir paz para os Peder Verde. Só tem três Provincias. O que você quer fazer? Não. Não quero. Parece que um turno aceita. Eu devia pedir até um dinheiro para os anões para ver se eles aceitam me pagar, pô. Basicamente eu salvei a pede deles. Mas pena que não conta na diplomacia esse negócio de Gift. É. Kislev, Zavastra... Ah, Zavastra vai dar Rebelião. Mas eu preciso pegar ela nessa vez. Vixi. Kislev eu acho que vai tomar um couro. Ah, acho que era só isso. Caçadores do Peder Verde, não? Saquei a região de Chotre... Tra... Al... Do Inverno Perfurante lá. No próximo turno eu vou conseguir tomar... Matar aquela caveira aí, meu irmão. Matar a caveira é comigo mesmo. Seis... 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 O Gilon ali pra pegar... Torre Negra de Arca. Giron... Seis... O seu Giron. Então... Meu Giron... Ah não, o que eu tenho é um Alberique né? Tudo bem que eu também tenho um alberique, né? Tudo bem que eu também tenho um alberique Mas o seu é o original Sacanagem, aí tá zoando com a minha cara O que? Olha a louca aqui do meu... Desses grupos aqui, um monte de nude Não, o problema é que é nude de homem Sacanagem, pô É, sacanagem, não tenho dúvida que seja É, quer ser, eu tenho um alberique Vai morrer mesmo? Não sei, só nos turnos finais É que assim, eu tenho um grupo que se chama manicômio do fim do mundo Nossa Pode ser até o nível dos meus amigos Acho que caiu meu wi-fi Aí tá, nisso Não é que eles estão apanhando mesmo Nisso eu peguei e falei, pô, vou dar uma olhada aqui no pessoal que tá no grupo Só tem mulher Tem eu de homem e tem o irmão dessa aqui que mandou nude Não é à toa que você tá recebendo nude de homem, né? É, então... Pior que o pessoal entra ali e começa a dar em cima da mulherada e aí eles são retirados, né? O que que Slave fez aqui? Ah, destruiu a manada, muito bom que Slave, ó Apareceu três exércitos ali, quatro exércitos O que é da manada? Não, dos guerreiros do caos É, agora quero ver ele matar todos É, Jazar pôr fora ali O Voxgrade tá nem com muralha Tá, vai lá, vai Vamos aceitar essa aliança Ô safado, se você não vai pagar, não vou fazer aliança, não joga Consegui vender o acesso a troca Quero extorquear não, tá vendo? Os caras tão sofrendo antes de apanhar aí Ô cavadores de órigo, vocês bem que podiam tocar na guerra comigo, né? É só você chamar Tentei, eles não vêm Paga eles Com o dinheiro? Você não tem não? Não pra convencer eles Você ganha 3k por turno, chama aí Tô ganhando 5 agora, mas eu vou ter que gastar tudo pra convencer eles Cadê essas outras facções, velho? O Rocha do Caos apareceu aí ou não? Não E já destruíram o acampamento de Bairro Somingues Pega isso aqui Ok, Albrecht está recrutando ainda Jilon Tem um longo caminho pelo deserto aí O Rick se sofre a atrição, aí ferrou Vai lá Jilon, confio em você Vai Jilon Mas é a atrição o caminho inteiro Tá doido Por que você não foi em marcha? Quer atenção também? Ah não, eu vou chegar um ano depois lá Esse é a propósito Deixa eu ver se chegou alguém em Cambridge Pra me preocupar A presença militar está alta Você não está em guerra com eles? Tô Eu não conheço as construções deles Eles tem uma que eles podem recrutar catapulta e carruagem Uma que eles podem recrutar os cavalheiros da necrópole Então ele tem cavalheiros da necrópole Então ele tem cavalheiros da necrópole E os normais Construção de Ushabit Construção de Osteo Gigante Que é o esqueleto de osso com arco gigante Esqueleto de osso, muito bom Esqueleto gigante com arco Construção para recrutar a Butri Eu acho É a Butri A Butri eu não sei É a de... O Santuário Mortífero A construção é Santuário Mortífero Que ele colocou lá Santuário Mortífero Não tem aqui não Tá do lado do livro Capacidade de Indário mais 2 de A Butri Hummm Tá chocado? Palácio do Mago Seria bom melhor a você É todo meu din din nisso É o pior que agora eu acho que eu não consigo É... Como fala? Se der a revolta lá no... Ah deu a revolta aqui em Zamastra 2.300 pra eles participarem da guerra não vem Todo meu dinheiro não vem Então não esquece Quer ajudar não ajuda Quer mandar o meu também? Não Tem sacanagem pagar 20.000 pro cara entrar numa guerra Né? Coisa que eles iam fazer por obrigação depois de ajudar ele Por 20.000 você criou uns dois exércitos aí só pra... Ah tem um ritual aqui que tá imaculado em todas as províncias Mas tá cedo pra usar ainda Então vamos melhorar o palácio do lago aqui Do Mago? Do lago não É... Bilbari também vamos melhorar você Meu exército aqui Meu exército aqui pode desembarcar finalmente E vamos aguardar o Ulfric que tá vindo de novo Não desiste né? Seis turnos ainda pra melhorar com o Monet Na verdade ainda vai ter dois crescimentos faltando Vai demorar um pouco ainda Acho que Norsan não tá querendo me atacar Porque toda hora eu vou lá e dar o Raging naquela oportunidade dele Eu já fui lá e pelei duas deles Até agora não pararam É só que eu peço paz né Não irei pedir paz com criaturas bestiais Nossa Maldade Lá, atacabilidade Fracassou dessa vez Qual que você falou que é bom contra a unidade? É... inquisidor? Ahn... Call de herói, tá falando? É O inquisidor ele é bom pra derrubar herói e senhor do exército Por causa dos debuff que ele tem Tá sim, deixa eu ver se eu acho o Lokmar aqui Só pra achar, não vou recrutar agora Ah, já tenho ele Ele é bom Ele tem uma magia diferente por agora? É... ele é um sacerdote de batalha né Então eles podem usar as benções que os heróis sacerdote conseguem usar Tá O que que falta fazer aqui só? Academia Imperial Ou eu faço o Castelo da Riffsguard Um clave de magos de Altdorf Palácio Imperial Eu não consigo fazer todos A não ser que eu destrua isso aqui, talvez eu consiga Eu vou perder um dinheiro Federal fazendo isso Você é rico Mas não gosto de perder dinheiro Ninguém gosta Dá pra fazer essa Academia Imperial aqui Acho que não vai me dar nenhum benefício agora, mas na hora dá Deixa eu ver Deixa eu ver Mais esse Sobrou 2.600 Ué, aconteceu aqui O que? Naquela cidade que eu dei pros anões agora Apareceu um full stack ali agora Apareceu um full stack ali agora Ah, ele tava ali na covil de Guiná-Sharak Ah, tá Nossa Teto gostoso Cadê o Moçadão? Cadê o Moçadão? Como é que os anões estão com zero de corrupção do caos aí depois? Ah, vai lá pra Ben Chaffin Boris Boris recupera ali em Drakenhof primeiro Felipe Garcia Felipe Garcia é o que vai dar a batalha Vamos ver o outro Eu não tava recrutando o tropa? É, eu tava recrutando o tropa aqui Eu esqueci disso Sabe quando você tá meio... Querendo fazer umas construção? Esquece as coisas Será que 3 full stack o suficiente pra Bancar lá neles? Se pegar uns isolados, acho que sim Deve ter 4, né? É Quando bota as ordens eu consigo bater em 2 O que é isso aqui? Carga perdida Se fosse a carcaça até ia lá ver Se a carcaça dá uns 15, 20 mil Vamos lá Acho que é 10 Vamos ver se tá muito forte Uh! Vai ser fácil não Vamos ver Ah não, só tem os guardas da profundeza, né? É, o resto é só atropelar É Vamos lá ver a Luminar aqui hoje Dá só um tiro, acho que ela mata esse cara aí Tem o tamanho de uma criança pequena Vamo lá Vamo lá Ok, vamo lá Acho que tem um lugarzinho legal pra colocar a Luminar aqui, né? Só alinha ela pro senhor deles que é sucesso Mas ele não tá aparecendo ainda Quer ficar com você? Só pra você dar o primeiro tiro? Pode ser Eu vou deixar ela no meio que eu não sei onde tá o senhor deles Será que aqui em cima não é a melhor não? Aonde? Aqui Pode ser que o alcance dela não é muito grande Eu vou deixar ela aqui, ah pera aí apareceu todo mundo ali agora Ah não é muito grande o alcance agora, agora que eu vi Ele tá no meio, acho que dá pra atirar através das árvores, eu vou mandar ela atirar Será que pega? Vou testar Deixa eu ver A artilharia é maior, o alcance é Deixa ali mesmo Preza O ruim é que o meu mago quase não tem magia ainda Tá pronto Tá, a Luminar aqui tem uma magia, usa ela aí, ó A Luminar aqui tem magia Ah tá, aquela rede lá Tá, iniciar? Uhum Será que ele tá avançando ou ainda não? Eu tô ouvindo a artilharia aqui, ó Eu tô ouvindo a artilharia aqui, ó É, mata bastante aí nessa guarda das profundezas Mata bastante aí nessa guarda das profundezas Mata bastante aí nessa guarda das profundezas Ué, que que não tá atirando? Ué, que que não tá atirando? Vou pegar essas tropas dele que foi para o canto Isso aqui causa dano moderado Como é essa magia? Ah, tipo aquela da Alberique Que magoinha Felipe Garcia só vai lá Você tem liderança ou resistência alguma Vamos ver o tiro da Luminar aqui Nossa, parece que foi... como fala? Quase um Hadoob É? Não, é porque eu dei o tiro e você chegou para bater na tropa dele Parece que foi combinado o negócio Achei, achei o safado Tira nele O que é esse aqui? Grupo de marinheiros? Ixi, não vai nem aguentar Até que ele segura uma investida de cavalaria muito bem É o que? Grifo? É, vou dar uma olhadinha aí É, vou dar uma olhadinha aí No charge Eu aboro o charge do Warhol Olha o caramba Quase perdi uma tropa ali É isso, o Warhol foi um pouquinho que está abrindo a cara de lança E ele segura muito bem, é impressionado Com um zumbi fraco Ele deve ter alguma bonificação por... por ser uma batalha de... como fala? Aquática, né? É Eu tentei mirar naquele safado ali, só que... Olha o caralho Cadê a Luminark? Ah, tá Quase dentro do campo de batalha já Vai lá que ela vai dar um tiro naquele Mago Kuri Vai lá, tá carregando, vai acertar o carro Na testa Ah Ué Eu mirei errado? Acho que você clicou na pistola errada Acabou Já tá Beleza Mais milão daí Espólio Perdoar prisioneiros, 1200? Por que não? E mais os vinte mil e ganhei a espada do signo dourado Mais os vinte e dois caras Dá a volta Vinte mil dólar Será que não dá pra teleportar pra lá, né? Através não deu pra voltar pra costa É, estranho, né? Doutor 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 Nem ferrando Nem ferrando Vou ficar com o demigrifo Ah, eu tenho os... Pra quem ele pode se dedicar, né? Uhum Sigmar Urik Chance de emboscado ser menos 100% Ah, nem ferrão que eu peguei mesmo Crescimento, velocidade, alcance de campanha Ah, o Manan Menos desgaste por alto mar Ataque corpo a corpo, renda gerada por portos Região local Amor Taxa de reposição menor Só que eu tenho menos baixa por território vampírico Seria interessante Há 15 segundos atrás Renda, taxa de pesquisa, ordem pública, comércio Baixa capturada após batalha, mais 15% Quer dizer que eu posso perdoar e depois ganhar mais dinheiro Mais defesa Dedicado a Rinaldi Nossa, esse aqui perde força da arma Nem ferrão que eu faço isso Ah, não, antes da Glória Eu vou pegar esse... The Sigmar Parece mais legal Mais 15% de resistência Mais 5% de qualquer cor para todas as unidades Ao defender Mais 5% de liderança ao defender Mais dimensão da área ao defender O Mago não ganha nada Sacanagem Então, o que será que eu faço aqui? Aumenta as cidades? Sempre bom Principalmente as lá de perto do Caos agora Não vai dar tempo Eles chegam antes de aumentar Mas ainda tem X-Level X-Level não tem nem excedente para aumentar Pelo menos uns 4 turnos você tem aí É que X-Level, deixa eu ver Isso de 2, né? Melhor o B-Chaffer então B-Chaffer? Onde dá, tá? Também não posso Preciso de 15 turnos para aparecer o excedente Vou melhorar o Uchtdorf, né? Já tá no máximo Agora eu tenho dinheiro, não tenho onde gastar E carai, o que que eu fiz agora? Deixa eu fazer isso A B-Chaffer não dá para aumentar A B-Chaffer não dá para aumentar A B-Chaffer também não dá para aumentar Tudo que eu podia aumentar eu aumentei? É isso mesmo? Aí sim Primeira vez que eu consigo isso Vou poder pelo menos melhorar essa parte aqui em S Deixa eu pegar a Taubahein então Dá para aumentar a Taubahein, vai Taubahein Depois eu coloco a guarnição nesse negócio Ahn... Tá... Mete esse aqui Utilize Cato Se você me arranhar eu juro que eu vou te espancar Até você virar T de chinês Aí dá para fazer um édito, né? Ah, eu não posso pegar o que tem que é vapor? Não pode não Canhão de salvas... Canhão superior... Ué, qual que dá o canhão a vapor? É nessa construção aí, oficina de engenharia Hum... Cadê? Luminark... Grifo... Luminark... Rexguard... Sai! Não dá para recrutar já? Aparentemente eu não tenho Puxa, como assim? Eu tenho a Luminark... Canhão de salvas... Foguete Hellstone... Você viu ali? Eu tenho tudo já Dá oficina de engenharia não tá? Oficina de engenharia... Armelo... Condição... Não, ele me dá canhão de salva Não... No negócio de NUM ali, a construção especial... No nível massa não aparece lá não? Deixa eu ver... Ele vai me dar uma guarnição e menos recrutamento só Oficina de engenharia... Oficina de engenharia... Oficina de engenharia... Ele vai... Canhão de salva... Eu não tenho realmente... É... Não tem... Eu hein? Que loucura né? Não tem nada que tire a unidade do império... Então... Não sei... Apesar que eu nunca recrutei essa unidade... Quatro... Três... Quatro... Três... Vai dar sete... Três... Ah, vamos fazer... A Luminark aqui... Até porque... Não sei porque que eu gostei dela... Sinceramente... Não sei... Só porque é um Hadouken... Uma de Gidama manual... Ficar de olho em Cambry aqui... Será que talvez só libere... Se eu tiver... Todas as cidades do império? Não... Não tem nada a ver... Qual que é o nome dela? Canhão o que? É... Tanque de vapor né... Vai lá... Vou pegar uma aliança de defesa... Tanque de vapor... É sério que tem um conversão no meio? Caralho... Voltamos... Depois de meia hora falando... Não tava gravando? Não tava... Nossa... Eu cliquei pra gravar... Essa porra tava gravando... Vai entender... Eu só gastei o dinheiro lá... Recrutando de tropa e aumentando a cidade... Camry... Camry... O que você planeja? Veja a hora de derrubar essas cidades deles... Parece que deve ter 400 exércitos já... Mais ou menos... Opa... Tem a impressão de Zandri... É... Ele disse que eu só preciso da... 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 Daquela oficina de engenharia mesmo... Nossa... Poço de desespero tem um marco aqui... Daquele de reanimação... De 4700 baixas... Ah... Aquela da... Batalha Grande fez? É... Provavelmente vai subir no sábado... Aquela batalha... Ah... Eles estão saqueando lá... Estão demorando pra descer... Ele tá dizendo que eu só preciso da oficina de reanima pra ter ele... Então... Ah... Reino das Dunas... Aliança de defesa... Hum... Será que você brigaria com o Camry? Pra mim? Por enquanto eu vou aceitar mesmo... Ah... Tá zoando... Não... Eu vou aceitar... Eu tô brigando com o Camry... Um rei da tumba de cada vez... Quem que você quer, Kislev? Participar da guerra contra o Clamofoso... Velho... Tá tomando um couro do... Do... Do Guerreiro do Caos... Você quer saber de Clamofoso? Acho que eu vou gastar todo o dinheiro do meu turno... Pra construir a Toei da Feiticeira... Que dá Imaculada em todas as regiões... Antes que essa corrupção fide um problema... Pô... Frio que é sério que você tá vindo pra cima de novo velho... Desiste velho... Caramba... O cara não cansa de acompanhar velho... Cadê essa cidade do Varg? Lá atrás... Planície de Naglafari... E acampamento de Sauros... É Inverno Perfurante? É... Tá na esquerda do Inverno Perfurante... Então... Ulf... Eu acho que ele não gosta de você... Você acha? Eu acho que... Eu acho que... Uma tá atacando a Lustria... E a outra tá atacando os Elfos Negros... Eu acho que a outra não tá vindo aqui... Ah... Vai e marcha... Meu querido... Que... Você chega lá... Rapidex... Não tem exército ali mesmo... Mais dois turnos pra encrutar o negócio do Albrecht... Então eu vou gastar todo o meu dinheiro pra conseguir aqui a Toei da Feiticeira... Pra contra que atacar essa corrupção do caos... É... O Felipe pode voltar pra Coroner... Você vai ficar um tempo aí pra tirar esse status ruim que você pegou lá em cima... Ah... Tá... Mas às vezes bate à vontade de saquear... Não tem o que fazer... Por isso que agora ele vai voltar aqui pra rezar... Pra pedir desculpa... Perdão pelo vacilo... Tipo... Carcaçônia... Vai dar dama, né? Melhor esse aqui que depois vai reduzir a malatenção dos peregrinos... Quem quer fazer um acordo comercial comigo aí... A gente precisa de dinheiro... Lothurn... É você mesmo... Isso aí... Bora ser amigo... Agora é a hora de se unir... Tá precisando de dinheiro aí? Minha renda tá 5 mil... Só quero mais... Hehe... Eu só tenho 18 mil no caixa... Se eu precisar aí... Tá com 18 mil sobrando? É... Tá no caixa aqui... 18 mil... Mas talvez no próximo turno... Que eu vou ter que melhorar a Poça do Desespero lá... Mas agora acho que não... Opa... Eu já deixo guardar... Teve uma rebelião ali em El Calabade... De uma facção da Breton... Vamos lá... Tô torcendo pra rebelião... Vai lá, rebelião... Aonde? Ah, El Calabade... El Calabade... Uma rebelião de... Outra facção da Cruzada... Esses anões de Takago... Eu bato neles... Ah, tá... É o Calabade... É aquela cidade lá no sul... Que os anões... É... Que eles pegaram... É... Já perdi o atributo de Spoilador... Só de rezar... Tá bom já... Agora pode Spoilar de novo... Aliança de Defesa... Negociará... Ah, tá lindo... Ah, vou trazer esse Cavaleiro aqui... Pra peitar esse maluco... Que tá atacando o negócio... Se quiser já pode doar grana... No final do seu turnê... Que eu faço as melhorias no próximo... Quanto que é? Ah, quanto você puder dar... Tem bastante coisa pra fazer... Ah, é assim então? É... Mas você tá todo em conta com o caos também... Foca na sua batalha aí... Vesteário... Oficina de Engenharia... Vamos ver... Engraçado que aparece aqui... Mais dois... Para unidades de tanque a vapor... Velho... Cadê as unidades de tanque? Não tem no ritual o tanque a vapor? Será que não tiraram aqui... Para colocar no ritual? Pode ser... Deixa eu dar uma olhada... Deixa eu fazer esse aqui... É... Vai spawnar um steam tank na minha capital... Aí, ó... Cinco pil... Cinco pil... É porque... Na história do Império... Só existem oito tanques a vapor... Então... Alguns já foram perdidos... Na história deles... Aí... Só tem um que tá funcionando... Então... Com o ritual faz mais sentido... Então... Vou tirar a Luminar... E colocar o tanque a vapor... É... Não é possível que os cara ia retirar... Uma das unidades mais importantes do Império... Aham... É... Apareceu ele com um senhor lá... Tipo... Eu só queria unidade né... Ah... Você já manda ele trazer a unidade... O bom dos tanques a esquina ali... Armadura... 170... Inabalável... Força da arma... 200... Danos de projédio... 445... O bicho é uma artilharia gigante móvel... Que estranho que os malucos falam que ela é tão ruim... Não sei por que... Quer o que? Eu tava vendo uns vídeos na internet... O cara reclamando dela... É que eles queriam que fosse tão overpower... Quanto é na história... É sempre assim... Quando reclamam da unidade... O Lord Hammer era assim... Ah... Tal unidade é ruim... Aí os cara... Ah... Porque na história não é assim... Sabe... Eu cliquei pra passar o turno sem querer... Sério? Aham... Nossa... Ficou 7 mil no caixa pra ninguém gastar... Acho que não passou ainda... Porque seus agentes devem estar andando por aí... Oi? Acho que não passou ainda... Porque seus agentes devem estar andando por aí... Tá... Agora passou... Eu cliquei sem querer... Não deu pra cancelar... É que tem o botãozinho lá... Da... Passa mensagem... Normalmente é cidade pra fazer upgrade... Aí eu peguei... E fui clicar ali... Na última né... Que eu dei upgrade lá em Norden... Aquela cidade mais ao norte... Uhum... Acabei que eu cliquei... Aumentei... Achei... Deve ter outra cidade... Fui clicar de novo... Acontece... Tinha que ter um botão específico ali... Só pra notificação... Menorzinho... Sei lá... E um bem grande... Passar o turno... Pra você não ficar passando notificação... E depois clicar... Passar o turno sem querer... É... Tipo aquele do Tronos of Britannia... É muito bom... Pode ser também... Não sei se você já viu... Já vi... O... Steel Star... Alguma coisa assim... Nossa lá... Tem que cortar essas vidas... Quebre ele... Deixa eu ver o que você vai fazer... Provavelmente atacar a cidade aqui de cima... Desenho daqui... Bora por divisão do outro exército... Mas deve estar lá... Exilados de Nehek... Ah tá... Aqueles lá no norte... É esse mesmo... Bom... Uma coisa que eu... Aprendi... Jogando... Jogando Warhammer... É que você só consegue... Jogando contra ela... Com ela... Então depois que eu... O que você aprendeu? Que cortou tudo? Ou jogando com a facção... Ou contra ela... Aí depois que eu terminei... Minha campanha offline... Com os anões... Comecei uma com os orcs... Até parecia tão fácil... Que daí... Com os orcs... Eu vou ter que enfrentar os anões... É... É bem difícil... No começo... E aqueles malucos lá no sul... Que eu esqueci o nome... O Kenri... O Kenri... Os caras... Os reis da tumba... É... Daí você pode pegar... E aprender com o Kenri... Porque daí você já sabe... O que cada unidade faz... Porque você apoiou... Contra elas... Durante o... Nada melhor que... Ensinamento... Do que uma bela porrada... É... Reinos das Dunas... Aliança militar... Não... Aí já é demais... Só pelo nome estiloso... Reinos das Dunas... Acho que vou fazer... Amizade com eles... É... Engraçado... Que eu fico falando... Que eu vou declarar... A guerra... Perto de você... Mas se você declarar... A guerra os anãos... Eu tô fudido... Também... É... Estão praticamente... Englobando... O seu império... É... Eu nem vi... Quanto que tá o dólar... Sei lá... Sabe quando você não tem que fazer... Eu fico vendo o dólar... Só vou ver o dólar... Quando eu conseguir... Comprar o dólar... 3,77... Tipo... Nem vale a pena... Comprar o dólar... Agora... Nem ia comprar mesmo? É... Não sei... Tem gente que compra... É... É que assim... O dólar... É... O volume de... De quantidade... Que tem dentro do país... E que sai... A quantidade dentro do país... Ele se refere... Mais ou menos... A fiança do... Interior... E ao quanto... O Banco Central... Tá pagando de juros... Hoje o Brasil... Tem um juros gigantesco... Então... Tem... Julão... Vem até aqui a campa... Eu vou deixar você fazer o turn... Antes de eu continuar... Chega de alcançar esse turn... Mas não vai alcançar... Um poço de desespero... Melhor aqui pra botar muro depois... Ah... Os anéis vão destruir minha rebelião aí... Triste... Ah... Tá... 3 mil sobrando... Deixa eu ver... Uma grita... Uma guarnição aí... Ah... Isso aqui é interessante... Isso aqui é só no nível 5... Redução de manutenção da infantaria... Ordem pública por toda facção... Hum... Isso aqui também reduz a manutenção... Interessante... Vou botar... Acho que... Opa... Hum... Esse aqui é só no nível 3... Tá no nível 3 agora... Acho que aqui não vai precisar de guarnição... Quem poderia me atacar daqui? É... Vou conseguir um negócio de redução de manutenção... Melhor... Esse aqui tá dando... Ah... Já tem um negócio de guarda em público aqui... Então tira esse... Depois eu pego a guarnição no lugar disso... Queneless... Tem recurso? Tem... Já tá no máximo... É... Que mais? Tá... Próximo turno... Ulfric vai desembarcar aqui... Eu vou ficar aqui acampado já esperando... É que eu mando ali o... Felipe Garcia te ajudar? Não... Eu acho que ele tá fraco... Tô olhando aqui... Tem dois mamutes... Mas não vai atacar para lá em nada... Ah... Quem coroner... Tem que esperar o crescimento... O que que dá de crescimento aqui? Esse aqui dá 10 de crescimento... Só que demora dois turnos... Vou ter que tirar uma coisa de dinheiro... Não é para te assustar... Mas você... Só tem um anti-grande ali... Aquele exército... Qual? O meu? Do Felipe? É... Ah... Dá de boa... A cavalaria arrebenta o anti-grande aí também... Ou... O anti-grande... Confia nos monges que dá tudo certo... Mas se quiser vir brigar com o mamute... Foi vontade... Ah... Tem um anti-grande aqui... Tem um anti-grande aqui... Os halberder... Ah... Tem um anti-grande aqui... Tirar um negócio de ferro ali... Construir um negócio de crescimento aqui... Nossa... Não dá ainda... Falta... 90... Então deixa... Dinheiro? Ah... Depois se me dá... É... Tá... Acho que é isso... Vou emprestar com juros... Não tem aqui... Eu sou... O Brasil em decadência... Fazendo cruzadas em busca de dinheiro... Não... O Brasil aqui é o... Prokigar... E aí... O bom de passar o turno sem querer... Porque tu... Não tem mais dinheiro... É... Ele tem mais dinheiro para pagar... P tour... Para o Minho e a Minho... Aavaí... Aavaí... O bom é como passar todo turno sem querer... É que você consegue... Poder passar... Mas ter mais dinheiro... E é... Tem mais dinheiro para pagar... Acho que ele tem um baltobasário meio longo lá, né? Só que eu não vou conseguir... Eu não vou conseguir chegar aí pra te ajudar Só se eu for em marcha forçada Ah, então deixa Ela acha que a gente sobrevive Se eu for colocar, como fala? Emboscada, eu vou ficar antes de corone Só se você der ideia Olha, vamos pegar o que é vapor ali Vai Ser vaso Ah, com menos de cinquenta porra do meu dinheiro O pessoal deve estar meio puto que eu fiz isso, né? Colocar... Como fala? Tirar, né? A Luminar aqui Pra colocar o que é vapor Ah, não vejo motivo pra colocar os dois Não tem nenhum problema Eu gosto mais do que é vapor Acho mais estiloso É isso, menino? Nossa! Pô, Rebelião de Zavaskar acho que agora vai derrubar a cidade, hein? Conseguiu aquela hora? Mas antes você não era Rebelião de Skaven que tava tendo? Não Não, era mesmo de Moto Vivo Ah, não Agora de Humano Deixa eu chegar aqui Não O Volksgrad já era Oi? O Volksgrad ali já era Vamos dar uma olhada Pior que ele anda com os quatro exércitos juntos Pior que ele anda com os quatro exércitos juntos Ah, tá Vai lá o que Zav O que eu tenho mais movimento que você? Do que? Normalmente a sua unidade anda meio negócio só Não sei Pode ter a ver com os atributos do senhor Ih, já comecei a perder a ordem com ele Sério? Viscilande Não, esse aqui já não tava mesmo Averland Tá menos três A engraçada é essa Quem tem antigrande aqui é o meu próprio general O atributo dele Não é o Paladino? Não, o Paladino acho que também tem Mas ele tem bônus contra Kgrandes aqui e mais 12 O general, o Paladino também tem Só não é mais 12, mas tem Será que coloca o mago lá junto com o cara? Qual cara? O Ulrich Que tá em Gruburg Eu acho que não vou colocar Vou colocar junto com o Volk Não, o Volk não era mago né? Ele é sacerdote de batalha, igual esse Ulrich Ah tá, eu também vou colocar Ele tem magia tipo O que dá defesa da corpo a corpo em área É... É o Boris Olha lá o Boris Pegamin S É tão bonitinho esse Pegasus É tão bonitinho esse Pegasus Deixa eu ver como que eu vou me defender contra esses Essas coisas aqui Pra falar outra coisa É, se eles baterem em Kislev e com o Exército do Calo franzé Acho que você consegue bater nos 3 Exércitos Tem certeza? Eu acho Porque na maioria dos Exércitos do Calo Normalmente tem muito monstro e muito carruagem E como você tem a Larbadeiro Um deles no portão já segura bastante a galera E montante na muralha vai conseguir bater em tudo que eles tiverem Até nos escolhidos pelo menos É que montante é montante, né? Montante é tão bom Acho que só perde pra Infantaria dos Anões, né? Ah, qual? Quebra-ferro? Ah, a maioria das Infantarias dos Anões são muito fortes Do começo já é forte Praticamente é dos Elfos Nobres A primeira Infantaria deles já é absurda Os Piqueiros Mas quem joga por? Oi? Enquanto as Infantarias dos Elfos Nobres estão com a liderança alta Eles tem um negócio lá que é maestria suprema Que eles ganham uns bônus lá de status Ah, o Camry será que vai pegar a cidade lá de cima, né? O ruim é jogar com os vampiros quando você vai enfrentar os Anões É, só que aí você tem bastante monstros também, né? Cavalaria, só pra circundar eles e balançar a liderança bem tranquilo Até você conseguir circundar, se ele tem 3 artilharia, já arrebentou metade da troca Eu sei porque eu tava apanhando com os tiros, né? No offline ali Numas perdeu a cidade aqui Cadê o Ulfric? Desembarcou Tá indo pra Languille A gente não matou ele com você, meu filho Opções tem bastante O problema é alcançar a galera Se eu atacar o Ulfric ali onde ele tá, ele vai receber reforço do Eggle que tá atrás Mas todas as minhas cidades costeiras tem muralha, né? Apesar de não ter guarnição, não tem muralha Ah, já é alguma coisa Pior que eu cliquei aqui pra olhar tudo isso Pra ver se tinha mesmo Meu Deus Pera aí, só um minutinho Assim que pegar a corona é nível 5, eu vou construir o fantasma depois do Felidio Mas primeiro tem que pegar nível 5, né? Desgraça de vizinho ficar gritando a porra do corredor Se for lá gritar com o vizinho Deu vontade, mas Eu já não sou muito bem-vindo aqui Só fechei a porta O que você quer, Karakdrak? Aliança de defesa, eu vou aceitar Não vou nem cobrar Só pra... Só porque você tá meio se fudendo aí Meio... tem uma cidade Eles começam com 3, né? É Eles quase sempre perdem aquela craca Ela quase nunca toma de volta Eu nunca vi ele sobreviver em tanto tempo Já é um benefício aí É por causa do mod O que é que tem o mod? Adiciona unidades diferentes pros anões do norte Ah tá Você gosta deles, né? Oxe, anão tem que ter todo o mérito desse jogo Praga e caiu Diz que pelo menos ali você... Os anões... Os anões padrões ali Fala tomando um couro também Tá Uff... deixa eu ver se eu consigo fazer uma emboscada aí pra você Vai mesmo fazer? Vai ficar bom Se ele desembarcar pra atacar ele vai cair na emboscada Tá Agora acho que o exército do Albrek Está livre finalmente Então vamos começar ainda até aqui em cima No exército de Zandri Que veio aqui pegar a cidade, né? Não falei que era pra pegar a cidade, vou devastar de novo Melhor o meu barco aqui pra reduzir a manutenção do exército Mas você está na areia É, não faz pergunta difícil É igual ao Pirata dos Caribe, aquela cena que os caranguejos vão empurrando o barco Até aqui eu não vou lutar Não preciso Vou perder pra gente pegar a cauda puta Eu estou apostando Ah não Ok Com isso eu pego a cidade principal da província Mas perdeu pra caramba também É 300 né Né Tira isso daqui Deixa eu ver se dá pra pegar um negócio de crescimento Então tira isso daqui Acho que é bem claro a rebelião Me bateram não? Aham Caramba Com isso aqui pra melhorar a cavalaria É A dama aqui Coloca É Esse aqui Deixa eu desatar corpo a corpo das unidades O paladino Que não vai ser muito útil aí agora, Leonard Não tem dinheiro pra fazer nação Acho que eu vou voltar você pro meu exército Ou não Deixa eu ver onde mais eu posso explorar pra ver se tem gente Uma pirâmide negra de Nagashya não tem ninguém Agora Gazan não tem ninguém Então não seja os outros exércitos de Khmer Porque ele só tem essas cidades Estranho Enfim Meu aliado aqui Vai pra Zanda Que lá meu querido Sobreviva Na verdade Ataca Numas Tenta recuperar essa cidade lá Se eles não te destruir ainda É porque você tem exército Que as cidades da senhora sejam em você Você consegue me emprestar uma quantia de dois mil? Anotei troco Manda um pedido Só pra botar o argumento renomado que o Felipe pediu no exército dele aqui Só pra botar o argumento renomado que o Felipe pediu no exército dele aqui Só pra botar o argumento renomado que o Felipe pediu no exército dele aqui Eu tenho um peço, mas é tudo que eu quero Sete mil e duzentos só pra melhorar o barco que eu gastei Só dois mil mesmo? Só É... tá Então agora aqui eu vou tirar um desses peregrinos normais Deixa eu mesclar eles O gruta é esse Aí uma dessas cavalarias aqui Vamos pegar os cavaleiros do reino do Coração de Leão Pronto Agora tem um monte grandes aí Beleza, só isso Você trocou o turno? Troquei Confederação Culto do Prazer Ui Nesses lugares aí eu tenho até medo do que acontece Eu sei o que acontece, mas eu tenho medo de ver Você, Cavaleiro do Império, vai lá tentar espancar Ah! Você tá me chamando pra te espancar Quem? Esse é violeta O que aconteceu? Marcha forçada Quem? Os anões? Não, os... Os Guerreiros do Caos Bate lá e volta Não consigo voltar eu acho É que tem dois né Então se eu bater no primeiro Talvez o segundo Vai pegar reforço, ele tá na bordinha Tá aparecendo a setinha? Não, mas é... Oi? Tá aparecendo a setinha quando você ataca esse que tá em marcha? Tá Ah, então ele vai receber reforço do que tá atrás Mas não se eu pegar a emboscada É, se eu pegar a emboscada não, mas pode tentar armar uma e a caminha de risleve Tá, deixa eu colocar o... Deixa eu colocar o... Ele no metal aqui pra... Colocar o Frankis A chance de emboscada é 90% se você vier E emboscada, beleza Acho que aí ficou muito perto hein, velho Tem que tempo Porque se você fizer emboscada no primeiro, os outros dois aí vão te atacar Depois Que a intenção era você pegar o cara quando ele estiver vindo pra Kisleve, entendeu? Tipo no meio termo Mas mesmo assim, é... Mesmo se eu ficar perto do Kisleve ele... Em marcha Mas em marcha eles vão conseguir te atacar E eles tem alcance pra atacar normal Vou só trazer o boss Em marcha Eu não sei se consigo recuar agora Ah, deixa aí, vamos ver o que dá Emboscada... Ah, custa... Ah, dá pra voltar um pouquinho Porque daí... 60... Preciso de 25% Deixa eu ver se aqui é melhor Fica tipo na metade dessa estrada esse teto, tá ligado? Pode ser Passe suas armas Era por um dos lados que eu tinha que voltar Então eu escolhi esse lado aqui Ah... Mid-lunch Pô, eu queria ter atacado mas... Tinha certeza que os outros dois iam vim e tem um terceiro... Um quarto que não tá aparecendo, né? Não sei se o quarto deve tá indo pra cima de Kisleve também Ah... Boris... Eu não sei se eu mexo o Balthazar pra lá... É... A rebelião ainda tá rolando aí, né? Deixa eu ver se o Boris alcança aí no futuro... Eu acho que não Só ir baixo ele vai alcançar Kisleve Mas se eles... Se eles devastarem a cidade Ah... É... Mas daí o... Daí eu acho que o... O Balthazar consegue voltar Vai tentar defender Kisleve... Vai tentar defender Kisleve... Meu Deus do céu... Bando de porno... Olhem cá na puta que pariu... Caralho... Acho que o negócio de movimento que você tava falando é porque você já construiu bastante estrada aí no Império, não foi? Ah... É verdade Eu não tenho quase nenhuma ainda Porque só compensa construir quando é na cidade principal aqui Porque vai até o nível 4 Tá... Deixa eu tentar pegar esse maluco aqui... E esse... E esse burgo Mago Celestial Raio de Uranon Ou rajada de Veno Ou rajada de Veno Vou pegar rajada de Veno só pra poder manter ela no máximo O de Uranon é bom em cerco É tipo aquele raio de Skate Ah... Provavelmente deve custar mais aqui É... Com certeza Tá recrutando ainda... Tá... Será que eu pego a Luminar que só pra alegrar você? Hehehe... Tem que levar esse tanque a vapor pra fazer um test drive logo Oi? Tem que levar esse tanque a vapor pra fazer um test drive Vamos ver Não consigo arrancar dinheiro aqui dos... 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 Consigo... Legal... Certo... Paga aí Seis cento, velho... Tira esse escorpião do bolso, caralho... Seito... Escorpião é aqui comigo, hein... Tô... tem vários aqui. Norska, será que eu consigo uma cor de comércio com Norska? Nossa. Não, não consigo. Era só para ver se dava, né? Você comercializa uma laranja, volta uma laranja que é azul, tá vendo? É. Daquelas bem boas. Você morre, você sente até as larvas. Sabe, gato, meu celular ele é feito para ver mensal, não para dormir em 5, me ignorou. Eu tenho a leve impressão que a gata acha que ela é a minha dona. Como é todo gato não é assim? Mas eu só tenho a leve impressão. Quando a gente fala com ela, ela finge que não ouve. A Leriel, minha crush, do Warhammer. A única personagem que eu tive um crush até hoje, apesar de não gostar de usar a palavra crush, foi com a Crystal Maiden. A Hilae? E do Warhammer, não tem nenhuma? Não, tipo, até agora eu não vi uma gostosinha dele. A Leriel e a Fada Feiticeira, minhas crushes. É, a Fada Feiticeira é gatinha. Não me chamou tanta atenção quanto ela... Tudo bem que ela já flutuou normal, né? Imagina no TPM. A Leriel e a Fada Feiticeira deve abrir uma fenda no universo. E aí, Cameron, vem para cima de mim. Vem, vem para cima. Vem tretar. Vem cá que você vai ver 6.500 cadáveres despedaçados até cá de mim aqui. Correu, obviamente. Deve ter fugido que não apareceu nada. Tá aqui quietinho, Xander, para apanhar. Mas não regou. Vamo ver Norsk, cara. Vem Norsk, vem para cima de mim. Vem cá que aqui tem balinha para você. E regou também. Calma, não foi eles ainda não. Depois dos Orcs aí. Opa! Fez cerco e não caiu na emboscada. E o Uff que me atacou. Beleza. Essa é uma batalha meio tensa, mas dá para ganhar. Ué, atrapalha? Opa! Uh! A desâncer não tem muita chance, não. O jogo sempre diz isso. É. Mas vamo lá. Vou cortar o louro, galera. Agora temos um Cavaleiros do Reino para derrubar esse mapa. Vamos hoje.